Senhoras e senhores, esse é um projeto evidentemente polêmico e é interessante que os pareceres, queria pedir atenção ao líder do governo, que respeita a sua realicidade, muitas vezes é pautada aqui nas suas ações, mas estamos em uma casa legislativa. Senhoras e senhores, esse projeto recebeu mais de 40 emendas, esse projeto foi derrotado, mesmo o líder do governo tendo votado favorável na CCJ e nas comissões, esse projeto foi derrotado na CCJ e derrotado em todas as comissões que tiveram o parecer aqui. Talvez isso não é comum acontecer nessa casa, não é comum, mas é uma prova cabal do quanto esse projeto merece muito cuidado. Não é hora, através desse projeto, de se reafirmar dogmas pensando em alguma questão eleitoral. O que está em jogo é a democracia dentro do Rio de Janeiro. Esse projeto é uma das coisas mais equivocadas que eu já li e esse projeto não pode, não pode dividir o plenário entre quem é religioso e quem não é religioso, entre quem tem uma determinada crença e quem não tem uma determinada crença. Não se trata disso. Seria muito ruim para essa casa e muito ruim para o Rio de Janeiro que o encaminhamento do debate desse projeto fosse uma segregação de pessoas e de ideias a partir dos dogmas. Não se trata disso. A gente tem que ter responsabilidade pública na hora de debater esse projeto. Senhoras e senhores desse plenário e quem nos assiste em casa, esse projeto diz, a gente tem que saber também do que se trata, né? Está dizendo que fica proibida, eu estou lendo o artigo primeiro, fica proibido em todo o território do estado do Rio de Janeiro durante manifestações. preste atenção, manifestações públicas, sociais, culturais, e ou de gênero, a satirarização, a ridicularização e toda e qualquer forma de menosprezar ou vilipendiar dogmas e crenças de toda religião. É evidentemente, é evidentemente inconstitucional, como a própria CCJ já disse. É claramente um cerceamento de expressão. É claramente a censura que é claramente proibida pela Constituição. E mais do que isso, mais do que isso, nesse momento, senhoras e senhores, quando está dizendo aqui manifestações públicas, sociais e culturais, vamos imaginar, deputado de Ferreira Regione, que votou contrário a esse projeto. Vamos imaginar que nós tenhamos um show, nesse momento, acontecendo um show. A presidência se felicita, por favor. Obrigado. Obrigado. Vamos imaginar, não, tá. Um pouco de tranquilidade, porque é um prazer enorme receber a todos nessa casa. Mas é um direito do parlamentar se expressar. É, não, tá. Não é a palavra, mas é importante deixar a gente concluir. Eu acho assim. Sim, mas eu garantei a palavra do parlamentar. Até a bondade. Nesse momento, por exemplo, vamos imaginar que nós tenhamos um show, né, do Marcelo Adnet e do Gregório do Vivier. E nesse show, eles, em algum momento da sua sátira, da sua piada, do seu humor, eles toquem num assunto religioso. Por esse projeto, a Polícia Militar pode interromper esse show, interromper esse, é isso que a gente está votando aqui. Por esse projeto, a Polícia Militar, a Polícia Militar. Porque esse projeto diz que quem vai agir é a Polícia Militar, que tem ela, olha o que está se fazendo com a Polícia Militar. A Polícia Militar tem ela a responsabilidade de agir, de avaliar, de julgar. Olha o que se faz com a Polícia Militar. Vê se é isso que a Polícia Militar de Janeiro está precisando nesse momento. Ela vai ter que agir, julgar e, na hora, interceder e aplicar a multa. E essa multa vai servir depois para equipar a polícia militar, talvez, no intuito de incentivar a polícia a agir bastante nesse sentido. Imagina a polícia interrompendo um show, imagina a polícia interrompendo uma manifestação, porque ela vai julgar que ali existe uma satirização, um menos preso, baseado em algo absolutamente subjetivo, que não cabe à Polícia Militar fazer isso. Ora, isso nos remete a tempos que nós não queremos voltar. Isso nos remete a uma ação policial de censura nos espetáculos, nas manifestações públicas, artísticas, culturais, sociais, que nós não temos saudade. Página infeliz da nossa história desbotada na memória das novas gerações, deputado. Não queremos, não precisamos dessa página. Não que isso aqui é o AI-5 sagrado, é o AI-5 de Jesus. Nós não, nenhuma religião precisa disso. Nós fizemos ontem aqui, neste mesmo plenário, nesse mesmo plenário, nós fizemos ontem, uma audiência pública das mais bonitas pela Comissão de Direitos Humanos. Nós tínhamos aqui diversas lideranças cristãs, diversas lideranças católicas, evangélicas, lideranças da Umbanda, do Candomblé, do Hare Krishna, lideranças de diversas religiosidades diferentes, diversos convivendo, discutindo democracia, discutindo ações concretas contra a intolerância religiosa. Foi ontem, nesse plenário aqui, durante toda a manhã, num debate riquíssimo. Aí, no dia seguinte, a gente traz a essa pauta um projeto que vai no sentido contrário à de toda a busca de diversas religiões. E quero mais dizer que, sobre as religiões, eu tenho certeza absoluta, deputados, prevalece muito mais a fraternidade do que a intolerância. Prevalece muito mais o desejo do convívio da diferença do que a perseguição. Eu tenho certeza absoluta que a maioria dos seguidores de qualquer religião buscam muito mais o convívio, a ampliação da democracia, do que o voto, do que a riqueza pessoal, do que o enriquecimento ilícito. A religião não pode, não deveria ser jamais o caminho de tamanha produção de ódio, de tamanha produção de projeto absolutamente pessoal. Isso aqui é uma vergonha. É um dos piores projetos que já se votou nessa casa. Isso não é em nome de nenhuma religiosidade, isso é em nome da intolerância. E nenhuma religião precisa de intolerância. Nós precisamos ampliar a democracia com respeito a todas as religiões e aqueles que não as seguem, que fazem parte da sociedade. Esse projeto não tem como consertar. Esse projeto é inconstitucional. A bancada do pessoal vota contra, mas faz o debate. E chama aqueles que têm religião e que são absolutamente respeitados por nós, diversos dos nossos militantes, são militantes, que têm a sua religião, mas não confundam o seu exercício de religião com a pregação de uma verdade que anula um outro, que anula a sua diferença. Esse projeto é um AI-5, que nós não temos saudade de uma página infeliz na nossa história, desbotada na memória de muitos deputados dessa casa. Espero, sinceramente, que os pareceres dados pelas comissões possam efetivamente derrotar esse projeto. Mas estamos à disposição de aprofundar esse debate, sem qualquer segmentação, sem qualquer segregação dessa casa por qualquer questão religiosa. O que está em jogo aqui não é nenhuma religião, é a democracia que tem que prevalecer no Rio de Janeiro. Obrigado.